Vamos aqui na loja da Magni Fazer o próprio sorvete, vamos ver como que é Acho que eu filmei muito perto Muito perto Caralho Como é que vai, galera? Todos juntos, separado? Separado, sim 8 mil reais 8 mil reais 8 mil reais 9 mil reais Então não separados Eles estão juntos Bonilha e chocolate 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 Para com essa porra aí, minha irmã Aqui é bonilha e chocolate E para você, minha irmã Vanilla Chocolate Chocolate Caos E Como você gosta de uma Descubri Temos que As mãos Três Marcos 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 Filho Marcos 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 Eu acho que eu peguei se é a zona. Aquele bagulho é sua, hein, Meme? Acho que é, né? Meme. Meme. Aqui mais chocolates pra mim. Sal, rosa, rosa. Sal, rosa. Sal. Sal. Salzinho. Um sasson. Que merda, cara. Eu sou uma própria calcinha na minha tortinha, né? Hã? Eu sou uma própria calcinha na minha tortinha, né? Caraca. Caraca. Esse negócio é o chocolate? Hã? Eu vou pegar esse negócio novo. Sabia que você ia pegar um bagulho assim. Tem o mesmo sal esse som. Eu vou pegar ele, aquele ali e aquele ali. Tem uma pétala de rosa. Olha que daura. Essa é pétala de rosa. É, culinária. Tem, tá? É, culinária. 2 Ah, o respiro. Ah, o reto. É, o almoço. E as almoças. E esse chocolate aqui. É, tá? Tem, tá? É, tá? E o chocolate aqui. Obrigado. Obrigado. Esse é um chocolate escuro. Obrigado. 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 Mas é um sujeito. Muito bom, hein?